Eu acho que o nosso programa de pós-graduação hoje, como a gente comentava antes também, eu acho que nós temos discutido muito essas transformações, transformações tecnológicas, transformações tecnológicas que deram à audiência a possibilidade de narrar. Claro, a gente chega num momento da história que a gente diz assim, puxa, narrar, sempre foi uma... os humanos sempre narraram, só que hoje nós temos mais canais para narração, para além dos médias tradicionais, então isso vem tornando um pouco movediça essa realidade que para nós era tão sólida, tão clara, tão bem delineada, onde as metodologias que nós praticávamos, que nós conhecíamos, eram muito pertinentes para fazer essas investigações. A questão é que hoje nós temos essa multiplicidade de narrativas, de narrações, com a audiência participando junto, e que isso tem, digamos, desorganizado um pouco e nos afastado das nossas certezas. E a importância da academia muda um pouquinho nesse contexto, quer dizer, nesse momento de transição, talvez a academia possa ajudar a apontar um pouquinho em alguns caminhos, possa ajudar a experimentar os caminhos muito mais, experimentar acho que é a palavra certa, né? E por isso que a gente está tão interessado nessas questões de algumas pesquisas aplicadas, de algumas pesquisas que a gente possa entender um pouquinho o que está acontecendo, tentar aplicar, tentar experimentar, ver o que dá certo, o que não dá certo, e a partir daí formatar, propor novos formatos, e até repensar a teoria, quem sabe, em alguns momentos. Então esse nosso interesse por pesquisa aplicada tem a ver com essa questão desse momento, dessa transição, dessa alteração de percurso que a gente está correndo agora, e que não foi assim nos últimos 50 anos, quando estava bem estabelecido, né? Rádio, TV, jornal, quando esse mundo era tudo bem delimitado e dividido, talvez não tivesse tanta importância como tem agora esse tipo de experimentação, né? Esta experiência do Lowcast Civic Media, falaram em várias conclusões, em pautas primeiro e em conclusões. Gostava que falassem um pouco sobre isso. Bom, essa experiência, ela foi uma experiência, na realidade, que foi uma das utilizações dessa plataforma Lowcast, que o MIT desenvolveu, pode ser acessado pelo endereço lowcast.mit.edu, e uma dessas possibilidades foi essa aplicação em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, no sul do Brasil, sobre a questão da mídia cidadana, civic media, e como as pessoas poderiam usar, a nossa pergunta de pesquisa era como que as pessoas poderiam usar uma plataforma como essa para melhorar a relação do cidadão com a cidade, como as pessoas poderiam mostrar questões da cidade, como elas poderiam, talvez, dividir as suas questões, dividir a vida da cidade, mostrar para as pessoas, compartilhar com as pessoas o que elas estavam vendo naquele momento, e usando uma plataforma que era posicionada geograficamente onde esses vídeos estavam sendo tirados. O vídeo era a principal linguagem dessa plataforma, e posicionar geograficamente no mapa onde estavam sendo tiradas essas histórias, onde estavam sendo feitas, onde estavam sendo narradas essas histórias. E, a partir daí, a gente tinha um entendimento muito interessante da cidade. A ideia é que sistemas como esse nos deem um entendimento muito interessante da cidade. A gente olha o mapa da cidade e entenda o que está acontecendo na cidade. Como é que o espaço físico da cidade, da URBIS, ela se transpõe e se mostra no espaço virtual também. Então, a gente une o espaço virtual com o espaço físico em experimentos como esse. E ainda é um campo vasto de experimentação nessa área.